Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou estar ensinando novamente mais um passo a passo de uma foto que eu recebi de um site estrangeiro, que é esse cacto no vaso. Espero que vocês gostem, tá? Eu vou deixar aqui, aqui embaixo, a foto para vocês verem, tá? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo. Eu achei muito fofinho esse cacto, espero que vocês gostem e vamos começar. Para fazer esse lindo cacto, nós vamos precisar da pérola preta, pérola roxa, desculpa, pérola marrom, verde escuro, verde claro, vermelho, lilás, preto e branco, tá? Para estar fazendo esse lindo cacto. Então, vamos começar, bora lá! Bom, para fazer o vaso, a gente vai utilizar pérola 6, tá gente? E o nylon é o 0,45. Vamos colocar duas pérolas pretas, duas marrom, vamos cruzar na quarta, que seria a marrom, vamos cruzar na marrom, ó, tem que ficar assim, tá? Aí, nós vamos utilizar, aí vamos colocar uma preta na esquerda, uma marrom na direita, não, gente, diverti, uma marrom na esquerda, uma preta na direita e a marrom para cruzar. Aí, vamos colocar preta na direita, marrom na esquerda e marrom para cruzar. E lembrando sempre de ir apertando, tá? Ó, como está começando a ficar o nosso vaso, tá? Aí, vamos colocar novamente uma preta na esquerda, marrom na direita e a marrom para cruzar. E agora, nós iremos colocar duas pretas na direita, uma marrom na esquerda e vamos cruzar com o nylon da direita na esquerda para que o nosso nylon mude a posição. Agora, nós vamos passar o nosso nylon em cada pérola daqui, ó. Vamos passar uma por uma, tá? Tá? Então, vamos começar. Vamos fazer agora. Aí, vamos colocar uma preta na esquerda, uma marrom na esquerda e uma marrom para cruzar. Vamos passar o nylon dentro da pérola, conforme eu falei, vamos passar o nylon uma por uma, tá? E aí, vamos colocar duas marrom, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Novamente, passo o nylon na pérola de baixo, que é as pérolas que eu mostrei. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Ah, gente, é tudo marrom, tá? Eu acabei de falar marrom, mas quando for mudar a cor eu aviso, tá? Por enquanto, agora eu vou mudar a cor. Então, vamos colocar uma preta na esquerda e uma marrom na esquerda e vamos dar dois nozinhos. Ó, como ficou essa primeira parte. E agora, nós vamos pegar duas pretas e duas marrom. Lembrando sempre que na quarta pérola, que no caso é a marrom, nós iremos cruzar. Ó, vai ficar assim. Aí, vamos passar a nossa, nosso nylon nessa primeira pérola marrom. Ó, aqui, nessa aqui. E vamos pegar mais duas marrom. Agora, vai ser uma sequência de pérolas marrom, tá? Aí, novamente, vamos passar pérola por pérola, uma de cada vez, o nosso nylon, tá? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E agora, será duas pretas na direita e uma marrom na esquerda. Com a da direita, nós vamos cruzar na esquerda, pra que o nosso nylon mude a posição. Aí, agora, nós vamos colocar uma preta na esquerda, uma marrom na direita e uma marrom na esquerda. Não, inverti, gente. É uma preta e uma marrom na esquerda e uma marrom na direita. E agora, novamente, a sequência de pérolas marrom. Esquerda e direita. Lembrando, recapitulando, que vamos passar o nylon uma por uma, tá? Esquerda e direita. Passa o nylon na pérola de baixo, novamente. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E agora, vamos usar uma preta na esquerda. Uma marrom na direita. Uma marrom na direita. Com o nylon da direita, vamos cruzar na esquerda, para que o nylon possa mudar a posição. E agora, nós iremos colocar duas pretas na esquerda e uma marrom na direita. Vamos cruzar. Vamos utilizar uma preta na esquerda, marrom na direita e cruza. Ó, como está ficando. Tá? Preta na esquerda, marrom na direita e cruza. 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 Preta na esquerda, marrom na esquerda. Preta na esquerda, marrom na esquerda e vou ter que dar dois nozinhos, porque o meu nylon não vai dar. Ele tá muito pequenininho. Ó, como o meu nylon acabou, eu coloquei um pedaço passionelo aqui e aqui. Um pedaço. Aí, coloca uma preta na esquerda, uma marrom na direita e cruza. E agora, duas marrom. ó, desculpa, duas pretas na esquerda. E você vai dar dois nozinhos e o nosso vaso está quase pronto. Pronto. Pega um pedaço de nylon e aí você vai colocar agora. vai pegar três pérolas pretas e vai cruzar com uma marrom. ó, vai ficar assim. Aí você, ó, como ficou o vaso. Aí agora você vai passar aqui, ó, na primeira pérola preta e aí você vai colocar na esquerda uma preta, uma preta, uma marrom e vai cruzar. Novamente, você vai passar o seu nylon em todas essas pérolas aqui, uma por uma, tá? E vamos lá. Uma preta na esquerda, marrom na direita, cruza. E aí eu faço o nylon preta na esquerda. Preto na esquerda, marrom na direita, cruza. Preta na esquerda, marrom na direita, cruza. Preta na esquerda, marrom na direita e 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 cruza. E agora, será duas pretas na direita. Não, minto, será três pretas na direita. E vai dar dois nozinhos. E esconde o seu nó. E o vaso tá pronto. Aí agora, você vai pegar aqui do seu vaso, vai contar um, dois, três. E vai passar o seu nylon nessa quarta pérola aqui. Ó, tá? Aí agora, nós vamos utilizar verde escuro e verde claro. Então, nós vamos colocar uma verde escura na esquerda, uma verde clara na esquerda e uma verde clara na direita. E cruza. Passa o seu nylon nas pérolas de baixo. Lembrando aqui, desse lado aqui também tem que sobrar três pérolas. Um, dois, três, tá? Vamos colocar duas verdes claras. Esquerda e direita. Esquerda e direita, verde clara. E vamos colocar uma verde clara na esquerda e uma verde escura na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. E vamos esconder o nó. Ó, como está ficando. E agora, nós vamos colocar duas pérolas verdes escuras, uma pérola verde clara e uma pérola verde clara para cruzar. Vai ficar assim. Aí, vamos passar o nosso nylon na primeira pérola verde clara. No caso, essa aqui. Aí, vamos colocar duas pérolas verde clara, esquerda e direita. Lembrando sempre que nós iremos utilizar todas as pérolas. Vamos passar o nosso nylon, tá? E vamos colocar duas pérolas vermelhas, esquerda e direita. Passa o seu nylon na pérola de baixo. Uma vermelha e uma verde. Ó. E agora, iremos colocar duas pérolas verdes clara e duas pérolas verdes escuras na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Lembrando sempre que, se você der um nozinho firme, não irá soltar. Se você der um nozinho frouxo, aí solta. Vamos colocar duas verdes escuras e duas verdes claras. Lembrando que, na quarta pérola, nós cruzamos a cara assim. Aí, vem aqui, coloca nessa primeira pérola o seu nylon. E aqui, agora, vai ser uma sequência de pérolas verdes, tá? Todas são claras. Então, eu não vou ficar falando toda hora, tá? Quando for mudar, eu aviso. Recapitulando, sempre passar o seu nylon na pérola de baixo, que são essas aqui. Uma por uma, tá? Esquerda e direita. 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 Agora, nós iremos utilizar duas verdes escuras na direita. E uma verde clara na esquerda. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda, pra que mude a posição do nosso nylon. Ó, como está ficando o nosso cacto. Aí, agora, nós iremos colocar uma verde escura na esquerda. Uma verde clara na esquerda. E uma verde clara na direita. E cruza. Vamos passar o nosso nylon em cada pérola, dessas aqui, tá? Vamos colocar duas lilás. Iremos utilizar uma preta na esquerda, uma verde clara na direita. E cruza. Duas verdes claras na esquerda e na direita. Mais duas verdes claras, esquerda e direita. Uma preta na esquerda. Uma preta na esquerda. Uma lilás na direita. Opa. A preta na direita. Opa. A preta na direita, a lilás na esquerda. Não, gente. A preta na esquerda e a lilás na direita, tá? Não disfarça. Não disfarça. E agora, vamos utilizar uma lilás na esquerda, uma verde clara na direita. Cruza. E vamos utilizar uma verde escura na direita e uma verde clara na esquerda. Com o nail da esquerda, vamos cruzar na direita para que mude a posição do nosso nylon. Olha como está ficando. E agora, iremos colocar uma verde clara, uma verde escura na direita, uma verde clara na direita e uma verde clara na esquerda. Passa o nylon. Vamos utilizar a verde clara na esquerda, a perolada na direita, cruza. Duas pretas, esquerda e direita. Duas pretas, esquerda e direita. Agora, mais duas verdes claras, esquerda e direita. Duas pretas, esquerda e direita. Duas pretas, duas verdes claras, esquerda e direita. Uma verde clara na esquerda, uma verde escura na esquerda. E dois nozinhos, porque o nylon não vai dar para dar continuidade. Veja como está ficando. Veja como está ficando o nosso capto. nozinhos. Agora, a gente vai pegar mais um pedaço de nylon. um pedaço de nylon. Vai colocar aqui ó, na primeira pérola verde clara e iremos colocar duas pérolas verde escura na esquerda e uma verde clara na direita. E agora será uma sequência de pérolas verde clara. direita. Esquerda e 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 direita. E agora duas pérolas verdes escuras na direita. E dois nozinhos. Ah, eu vou fazer aqui ó. É uma sequência. Esquerda e direita. Olha como está ficando. Agora vamos colocar duas verdes escuras na esquerda, uma verde clara na direita e cruza. Duas verdes claras, esquerda e direita, esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E vamos colocar duas verdes na direita e dois nozinhos. Olha como está ficando o nosso capto. Agora nós vamos vir aqui nessa primeira verde clara e iremos colocar duas verdes escuras na esquerda e uma verde clara na direita. E vamos finalizar o nosso capto. Uma verde clara na direita, uma verde escura na esquerda, cruza. Uma verde escura na direita, uma verde clara na direita e cruza. E agora duas verdes escuras na direita e dois nozinhos. E finalizamos o nosso capto. Caso você queira me mandar mais algumas fotos, que eu posso estar fazendo aqui no canal, só na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, que você possa entrar em contato comigo, tá? E o nosso capto está pronto. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e tchau.